Nesta quinta-feira, dia 18, o Supremo Tribunal Federal, o STF, formou maioria para condenar o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello a 33 anos de prisão por desvio de grana de recursos da ADR Distribuidora. Votaram pela condenação do caçador de marajás da Veja, da Globo, da Mediudenista, os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Os dois juízes indicados pelo capitão, pelo Jair Bolsonaro, se dividiram no caso. André Mendonça seguiu a maioria e Nunes Marques foi o único que votou pela absolvição do ativo cabo eleitoral do fascista nas eleições de outubro do ano passado. O relator Edson Fachin também propôs a interdição para exercício do cargo ou função pública e multa de 20 milhões por danos morais. Como a pena supera oito anos de cadeia, Collor de Mello terá que iniciar a execução da punição em regime fechado. A conferir se isso vai ser feito. A denúncia contra o falso moralista da direita foi pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ela foi apresentada em 2015 pelo Ministério Público Federal. O ex-senador do PTB foi acusado de receber propina em um esquema de corrupção da BR Distribuidora, uma empresa subsidiária da Petrobras. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, Collor de Mello teria recebido nesse esquema ao menos 29 milhões de reais entre 2010 e 2014. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, ele solicitou e aceitou promessa para viabilizar irregularmente um contrato de troca da bandeira de postos de combustível celebrada entre a BR Distribuidora e a empresa DVBR, derivados do Brasil, que com a ajuda de outros réus, segundo a denúncia que foi feita. A defesa do caçador de marajás da mídia, o denista, foi comandada pelo advogado Marcelo Bessa, que também defende a famíglia, o clã Bolsonaro. Caso a pena seja de fato executada, será que o ex-presidente visitará um amigo, seu cabo eleitoral nas eleições do ano passado, no Chilindró? Será? A tendência é Bolsonaro abandonar mais esse, ele já abandonou o bombadão Daniel Silveira, já abandonou aquele que dá tiro em agentes da Polícia Federal, Bob Jefferson, já abandonou aquele estuprador, aquele vereador Gabriel Monteiro, esses três estão lá no Bangu 8, no Rio de Janeiro. A tendência é que ele abandone, caso Collor de Mello vá realmente para o Chilindró, é que ele abandone Collor de Mello também. Vai esquecer as relações que ambos tinham nesses quatro anos de covil fascista no Brasil.